E aí pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rimasulo HD. Tamo junto, é nóis. Então bora lá assistir o vídeo. Tem mais dois nessa sequência, é que eu tô mais preocupado com essa subservienta que ele traz de rima fraca. É babaca isso eu tô vendo, quero ver mandar o verso que eles não tão aprendendo. Falou Mandela, eu vim da favela, por isso que agora sua mente eu alugo. Eu represento tanto Mandela que faça quebrada virar Joanesburgo. Tchau, rapa, 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 tá ligado? Aqui é o seu fim. E se você fosse jabulano e você ia ter efeito contra mim. Calma, mano, é quatro, você puxou quatro, eu respondo quatro. Mas eu penso por oito, mas não é fato. Acho que o seu raciocínio tá foito. Dizem que a chuva por aí são as lágrimas de Deus. Mas não tem problema, porque a tempestade apareceu. A tempestade apareceu, então eu vou surfar nela. Eu vi que você até disse da cultura do Mandela. Você paga de inteligente, mas é um burro e eu vi. Porque Mandela nasceu, na África não é um país. É, mas a África é o continente e a do Sul é um país. Então estude mais sobre geografia, que difare a referência que você não diz. Mas quando você vem da África, bota em prática, contra mim você treme. Eu amo o Cabo Verde, mas odeio os cabos dos PM. Como o Cabo Verde é bom, África é uma nação. Você acha que tem o dom ensinar sobre geografia pra Winnie T. Meu nome é nome Mandela, você não sabe porque eu vi. Eu não li, eu não vi, eu só vivi e já tá legal. Eu não pus em páginas, botei em práticas em todas as minhas rodas cultural. Geografia é poesia, é poesia, mas marginal. E hoje seu estado vegetativo, já que você se vende por capital. Eu me vende por capital, mas é isso que você paga. Por isso eu digo amigo, minha irmã na sua frente é uma praga. Eu posso até perder hoje, mas você mente pra si. O capital que rirá na roda, também é pra ti. Também é pra mim, também pra você. Você falou que eu sou de praga de uns anos atrás. Eu sou uma praga daquela de matar a minha dedita, sua do Raikais. Por isso que sua praga na festa, tá ligado, agora te espanca. Mas eu contrario as doenças, sua peça... Então pessoal, deixa o like, se inscreva no canal, deixa nos comentários. Os melhores MCs, os melhores flows, os melhores bate-voltas. E quais temas que você mais gosta aqui no Cano Irma Solo HD. Então bora lá continuar com o vídeo. Mano, você nunca vai botar medo, porque você sabe que é que sou latente. Porque eu, mano, quando eu tenho medo de alguma coisa, eu não bato de frente. Você disse que é pra eu tentar, mano, agora eu sou underground. Adivinha o que eu tô fazendo? Buscando prejuízo no segundo round. Aí todo o que você falou que choveu. Vitor, aqui é a peste. Que nesse momento você percebeu que a galera investe. É que tava chovendo e agora tá estiado. Eu trouxe a seca pra cá e mandei a chuva pro Nordeste. E tomando a chuva pro Nordeste. Porque aqui em São Paulo ou lá no RJ a gente toma a cabra da peste. Todo dia chove, mas eu sou mais evidente. Você vê o medo e não bate de frente. Eu acho que a seca tá na sua mente. A seca tá na sua mente. Que a minha chuva é diferente. Aqui na tua mente choveu com a Shilane. Choveu com a Shilane, eu tava protegido. Como se eu fosse um guerreiro da antiga. Meu mano, hoje pra mim se é atrevido. Sabe por que você é um arrombado? Você tá despreparado? Fala de seca, fala de merda. Não fala da cultura do seu estado. Sei que eu tô susu. Nesse momento não deu pra tu. Porque você sabe, tomou preju. Agora você tomou no cu. Nessa batalha como vi tu. Me matando aqui na embolada. Você quer que eu foda o maracatu? Fala do maracatu. Você demorou o maior tempão pra falar que quem me mata é o Vitu. Então eu vou fazer um arranjo porque eu manjo desse refrão. Se você quiser eu te mato até no repente com violão. Ele quer falar agora que é essa besteira. Porque você sabe que você não tem a manha. Agora você correu na esteira. Que eu tô correndo e você não acompanha. Talas te fala que aqui de São Paulo. Que ele gosta mais do que uma lasanha. Demorei porque isso aqui é repente. Depois manda um link, caju e castanha. Você falou até de voz. Só que agora você trombou o voz. Eu tô mais feroz em cima do instrumental. Não adianta pois pra mim você é uma ranta. Hoje eu faço slackline com a sua corda vocal. Você sabe que na batalha você não discute. Comigo você não repercute. Então repute. Eu falei de cordas vocais. Mas quando eu rimo seria em uma melodia Fruit Loops. Esse mano é tão fraco. Eu te passo fazendo fodada. Pois eu vejo que tu não tem. Você fala muito da e vou estar no intuito. Rimando aqui no circuito. Também mandando punch pra ir além. Realmente eu falei de voz. Ele não me entendeu. Por isso eu sempre acompanho o beat. Quem jogou GTA vai me entender. Eu sou agora Groove. Acertando esse mano. Glória. Groove Street. Mas nem todo mundo tem lealdade. Na tal da Groove Street. Então fique em limite. Que agora eu vou explicar. Desce agora eu vou te casopar. Não lembre da Groove Street. E o traíra do Big Smoke saiu de lá. Foda-se o Big Smoke. Você não entendeu o que eu desenvolvo aqui nessas linhas. A partir que eu mando é minha. Eu não me inspiro em Big Smoke. Me inspiro na própria devilzinha. Na própria devilzinha vai ver no que na batalha volta pra casa. Mais cedo eu tô exorcizando esse demônio. Deixando até o próprio do salvado. E que medo ficar com medo. Mas eu não tenho medo. Por isso que rimando eu te mato na sagacidade. Quando eu tô com o beat. Mostra minha capacidade. A única coisa que eu tenho medo é da realidade. Eu não tenho medo da realidade. Pois quem não sonha não é feliz de verdade. Sabe que agora não constrói. Você vai tomar essa surra. Pra você entender que a realidade dói. Eu só vou te explicar. Eu não tenho nada que você não entendeu. Falou de realidade. Eu falei. Eu vou além. É porque a realidade é mais cruel. Eu tive que escrever dentro de um diário de Anne Frankstein. Nossa. Tomei susto a te batendo bem aqui. Ei. Me macumula. Tá ligado que eu faço meu frio. Antigamente eu tô ligado que você falou de Dandinho. Na verdade você vai fazer o que foi. Eu acho que agora vai fazer o dedinho. Mas agora eu vou ter que bater. Você tá ligado? Eu tô te estagnando. E nesse vídeo eu já vou te bater. Você tá ligado? Eu já tô te matando. Sinceramente agora rima acumula. Em mim esse madrinho. Eu te bati. Pumba na pumba. Vem comigo. Pumba na pumba. E meu cante acumula. Você sabe muito bem. Meu mano que ele te anula. Agora eu tô te espancando. Espancando essa mula. Tá tranquilo. Sabe muito bem que isso é capaixo. Você acha que vai perder? Meu mano. Isso não acha. Eu sabe que eu te dou esculação. Porque se eu fizer o dedinho. Você sabe que a chuva vai brotar debaixo. Tá tranquilo. Não dou vacilo. Sabe que eu já tô na trilha. Falou tanto meu mano de filho. Mulher só surrar vai passar no casu de família. 3, 2, 1. Eu tava te prende, Dandinho. Já fui de polícia. Você tá ligado? Agora eu vou dizer. Esse beat agora é o limite. Por isso que agora você vai se foder. Você tá de brinde. Bota o rebite. Sinceramente agora tá de brinde. Realmente a chuva vem debaixo. Mas o que vem debaixo não me atinge. Só que mano, sua mente imperna. O que vem debaixo não te atinge. Espera um pitbull arrancando tua perna. Eu quero ver não atingir. Você não me incomoda. Pitbull. Arrancando e você parando na cadeira de roda. Esquece o cara. Vou te matar. Pitbull, você tomando curva. Começa a gritar igualzinho CH. Só que você trouxe vai ser meu alvo. Eu vou gritar igual CH. E vou deixar esse otário calvo. Ei! Calvo! 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 Calvo, eu já sou! Mas a rima não é de Caderno. Sabe porquê calvo eu já sou? Garantindo as duas entradas pro inferno! Calvo! 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 Calm, você sabe bem? Sou pimentinho e não sou denis Vou ficar em baixo do seu sapato Porque eu to lançando uma marca de tênis Não precisa pedir grito Que eu chego tranquilo surfando no drill Acabando com esse trouxa otário que tem uma cara Puta que pariu Nem vou falar nada mano vai vendo como é que você te fode Falou que o bigodinho dele é fininho Não, seu bigode é invisível, tá com a capa do Harry Potter Eu sei que não tá ligado mano, vou mostrando pra você Como é que é, falou que bigode grosso Não pode que bigode grosso é bigode Z Não, você não tá ligado em nada meu mano Sabe que você não é cria, você vai tá ligado Bigode grosso, porque bigode grosso é bigode de Pai de família Bigode grosso é de Steve na rua Que tá oprimindo pessoas com a pele em mim e a sua Pega a visão como é, sabe porque você é um pateta Harry Potter no beco em diagonal As balas vão em linha reta Cê viu que o espírito é opaco? Cê viu que quando você perde, quando não fala de saco? Eu entendi mano, pô por isso que eu queria trocar batalha Pra tu se soltar Eu gosto de rimar assim meu mano, vamo batalhar Mas fica tranquilo meu mano, como é que agora cê toma um pau? Você vai apanhar pra mim eu fugir Não tô no beco diagonal Eu não vou apanhar pra você, eu já apanhei a minha vida inteira Hoje eu vim correr na rua, larga fora essa esteira Sabe porque eu vou te explicando? A gente não desmerece, pode bater porque a gente é lutador Quanto mais apanha mais cresce Quanto mais apanha mais cresce Mano eu rimo até amanhã Você vai vendo que eu acabo contigo meu mano até Amsterdã Porque vai vendo meu mano que eu vou criar o meu clã O clã dos pretos que escapou todos juntos de Azkaban Juntos de Azkaban É aqui o clã dos pretos fugindo da Cuscus clã Cê não entende por isso, cê sabe se apanha Sabe meu mano que sabe meu mano Porra é essa, pô, a barganha Foi tentar me imitar, foi lá gaguejou o vacilão Já vi que você também não é tão bom assim Já vi que você não é tão bom Mas fica tranquilo meu mano Pra mim você é um otário Você quer me ensinar? Então começa a ler E engole os três dicionários Realmente eu não sou bom Sabe porque? Deus te acuda Realmente eu não sou bom, eu sou ruim E o cabelo ajuda Pegou a visão como é? Sabe que eu vim da periferia Eu nunca li dicionário Porque é a minha gíria Obrigado a todos que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal Rumo aos 600 mil inscritos Deixem nos comentários Top 5 ou até um Top 15 MCs Que você mais gosta de assistir Aqui no canal Rapaziada Obrigado de coração a todos Pelo apoio e pelo carinho Tamo junto É nóis Falou rima, sou o HDK